Olá, sejam bem-vindas à minha casinha. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina aqui em casa, de finalzinho de tarde, comecinho da noite. Inclusive, os pedreiros já foram embora. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que tá o andamento dessa obra aí. Então vamos lá comigo. Olha só, os muros já estão rebocados. Aí aqui tá os conduítes que a gente vai colocar em iluminação, né? O corredor, do lado de cá, já tá rebocado o muro. Aí, olha só o que chegou aqui, que legal. Já chegou o piso da garagem. Ah, vai ser muito gostoso quando eu já puder lavar essa garagem com o piso. Ai, que maravilha, não vejo a hora, tô bem ansiosa. Vocês viram aí como que tá o andamento da obra, né? Não vejo a hora de tá tudo prontinho, porque tá fazendo uma poeira. Aqui em casa eu e as crianças passam o dia com a porta fechada, porque se abrir um pouquinho já entra aquela poeira e suja toda a casa. Mas tudo bem, né? Isso faz parte do processo. E agora que tá no fimzinho da tarde, eu vou aproveitar pra passar roupa. Esses dias tá bem quente por aqui, então eu tô deixando pra passar roupa. Quando o sol vai embora, aí fica mais fresquinho, né? E aí um segredinho meu é colocar alguma coisa na TV enquanto eu vou passando roupa. E aí a hora vai passando que eu nem vejo. Quando vejo, já terminei tudo que eu tinha que passar, me entertendo com alguma coisa ali na TV. E eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora, para o nosso lanchinho da noite, eu vou fazer brotinho de pizza. A marca que eu vou usar é essa aqui, massa leve. E vocês vão acompanhar aí o recheio que eu vou colocar nas pizzas. Eu vou colocar a massa de tomate em cada disquinho. E agora eu vou colocar uma fatia de mussarela. E eu vou pôr também salame. E vou colocar também catupiry. E vou colocar também catupiry. E agora eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar aqui. E as crianças já estão comendo a pizza. E a gente vai assistir um filminho com as crianças. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. É aqui. É aqui.